E agora sim, chegou a vez da gente falar aqui de famosos e conversarmos sobre tarô. Quem não gosta de um tarô, né? Ah, todo mundo quer saber alguma coisa. E saber também de numerologia. Eu gosto muito da numerologia, viu? Eu acho que é bem bacana cada vez mais, né? Tem adeptos. E você une as duas coisas, então. Isso, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Que a minha luz chega até você e a todos vocês. Ai, que bonito isso. Deixa eu ver aqui. Já tem perguntas do público. Mas antes, vamos fuçar um pouquinho na vida dos famosos. E o Neymar, hein? Trai daqui, trai de lá, vai ser pai de novo. Ai, aquele lá, viu? Ô, meu Deus do céu, falta juiz no homem. Bom, mas vamos saber. Dá pra gente falar sobre o futuro do Neymar? O que que esse ano ainda reserva para o Neymar? Principalmente porque... Na vida sentimental. Porque, não sei, acho que... Tá faltando alguma coisa. Que quando o homem é completo, ele não precisa buscar fora de casa, que ele tem ali, não é? Então, o que que você pode me dizer sobre o Neymar? Com certeza. O Neymar... Vou tirar aqui o tarot. Porque eu vou pelo tarot e vou também pela minha intuição. Sim. Então vamos ver primeiro com o tarot. Você é sensitiva desde pequena? Sim, desde os 14 anos, mais ou menos. É, Maria? Isso. E começou assim? Começou assim, com os amiguinhos, sentia coisa dos pais, eu sentia coisa que ia acontecer própria. Quando eu tava brincando ali com as crianças, né? Com os meus amigos. Vinha aquele... Aquelas visões, aquelas coisas. Não deu outra, né? Não deu outra. Espiritualidade aflorou. Olha, pro Neymar... Vamos pôr aqui, só pra gente visualizar melhor. Isso. Pro Neymar, ele gosta de dar os pulinhos, né? Vou tirar essa florzinha daqui pra não atrapalhar. Tá, obrigada. Gosta de dar pulo, aquilo lá pula cerca toda hora. Pula toda hora. Ele dá os pulinhos dele aí. Eu vejo pra ele, depois que a filha nascer, ele vai dar uma tranquilizada, vai acalmar, tá? Vai. Vai dar uma acalmada. Mas ele não vai parar. Não? Não, isso aí vai mudar lá quando ele estiver com uns 35 anos por aí. Porque ele tá falando ainda que ele tá vivendo a imaturidade dele. Não tá maduro como homem. Ainda tá aproveitando, ainda tá aproveitando a vida. Não chegou naquela fase assim, tô madura, eu quero um relacionamento. Quando a madurecer vai cair da árvore, porque ninguém mais vai querer ele. Vai querer, depois dos 35 anos. É? Depois dos 35 anos. Vai dar uma acalmada, ela vai ter que ter paciência. Ai, coitada dessa esposa, né? Não sei se ela vai ter paciência, não. Neymar, tá bom. Vou perguntar de outro, porque eu quero responder ao público também. É, põe o Geraldo Luiz aqui na tela, que eu quero saber se ele vem pra RedeTV. É na lata, Geraldo. Vamos saber se você vai vir pra RedeTV mesmo. Tá todo mundo comentando. Será que, meu querido amigo Geraldo Luiz, vai vir... Aí é uma entrevista que ele deu pra Dani, aqui no programa da Dani. Será que ele vai assinar com a RedeTV e vem pra RedeTV? Dá pra você perguntar pro Tarot? Com certeza, vamos lá. Vamos ver. Tchã, 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 tchã. Põe aqui. Que cartas são essas? Olha, essa é a carta do Imperador, a carta da Justiça e a carta da Força. Eu vejo ele indeciso, entre duas... Emissoras. Emissoras. Tem toda a possibilidade, é o que eu falo pras pessoas. O Tarot, ele tá dando a resposta no momento. Tá falando que ele vem pra cá. A carta do Imperador tá afirmando que ele vem. Mas é o que eu falo, o Tarot te dá a resposta nesse momento. Pode ser que amanhã... Surge um outro convite e ele fique... Ele troque de ideia. Então, Vitor, assina logo. Assina! Pega logo! Pega logo! Agora, e casamento, hein? Porque esse daí também só enrola. Vamos ver aqui. Ele até disse por aí que não vai casar. Mas como assim, Geraldo? Tem que ter alguém, cara. Vamos ver. Vamos lá. Esse é alguém especial na vida do Geraldo. Sempre temos, né? Tem que chegar. Tem que ter, né? Vamos ver. Na parte sentimental. Que todo chinelo tem seu par, né? Fala o número pra mim. De um ao seis. De um ao seis. Quatro. Ok, quatro. Olha, vai sim, porque essa carta representa uma transformação. Mas não é como as pessoas pensam que é a morte. Aqui tá falando de uma transformação, de uma mudança que vai acontecer na vida dele. A carta do papo, ela... Vou virar pra lá. Vira pra lá. A carta do papo, ela representa o amor, a união, até porque traz essa energia da coisa sagrada, um relacionamento com uma pessoa. Olha aqui a carta que saiu. Dos enamorados. Do sentimento. Vai sim, vai casar. Vai se amarrar? Relacionamento sério. Eu me amarrei. Aí, Geraldo, a dica já foi dada. Ah, sabe de quem eu queria falar? Rosada, até sonhei com ele. Não sei por que eu sonhei com ele. Não tava nem pensando nele, mas eu sonhei com o Silvio. Com o Silvio Santos. Ah, eu acho que foi por causa de um bilhetinho. Ah, é. Um doceiro que nós vamos trazer aqui. Lembrei. Teve alguma coisa pro cérebro, né? Ir lá buscar e eu sonhar. Silvio Santos, ele parou de ver isso mesmo? Ele gosta tanto de TV? Vamos lá. Energia pro Silvio. Tem gente que não pode parar nunca, né? Que a gente não quer. Isso. Obrigada, querida. Olha, pro Silvio eu vejo assim, ele tem a força, a vontade de estar onde sempre esteve, mas essa força nesse momento está debilitada pra ele. Eu não vejo ele voltando. Eu vejo até alguma coisa relacionada pra ele, assim, em questão da saúde. Ele passando por alguma coisa na saúde que vai conseguir sair desse processo, mas eu não vejo ele voltando pras TV. Tá. Vai melhorar, mas quer dizer, vai ficar legalzinho de saúde, mas não volta. Não volta. Que pena, né? Lamentável. Amo o Silvio. Vamos pra outro, vamos pra outro. Deixa eu ver de quem que eu vou perguntar aqui. Ah, a Anitta. Perguntar da Anitta. Será que a Anitta vai ter bebê? Porque ela namora um, namora outro, mas até agora filho, nada. Ela tá no auge da carreira, aliás, é uma menina que eu... Caramba, gosto muito no sentido de empresária. Ela é ótima, né? Ela toma conta da carreira dela, ela pegou as rédeas da vida dela. Ela tem força, essa garota. Ela vai ser mamãe? Ela é muito determinada, né? Ela é muito determinada. Vamos ver aqui. Falta um filho pra essa mulher. Vamos ver. Olha, pra Anitta tá todo também esse bafafá, as pessoas falando da parte sentimental dela aí. Eu vejo pra Anitta, podemos virar, né? Pra Anitta, vai ter sim, mas não é agora, porque eu até vejo chegando uma surpresa. Pode ser que vai aparecer, ou vai ser divulgado. Pode ser que não seja agora. Ela vai assumir um relacionamento com uma mulher. Jura? Jura. O filho ela vai ter, pode ser mais pra frente, mas eu vejo ela assumindo um relacionamento com uma mulher. E vai ser divulgado. E vai ser divulgado. E a carreira internacional dela, tira mais alguma carta aí pra mim. A carreira internacional dela, é, tá crescendo. Eu fiz uma previsão um tempo atrás, que eu falei pra ela, que saiu na previsão que ela iria pra fora. É? Isso. E deu certo. Isso vai continuar essa onda boa? Vai continuar essa carreira dela lá fora. Assumindo um relacionamento com uma mulher. Já namorou tudo com até gato. É, aqui fala que por um período ainda vai continuar, é, ela fazendo as parcerias, ela trabalhando fora, tendo essas oportunidades. Mas eu vejo ela tendo alguma situação que ela vai ter que voltar pro Brasil. Ela vai crescer muito, né? Como ela tá crescendo já, pela determinação, a coragem dela. Mas eu vejo acontecendo alguma coisa que ela vai voltar. E o futuro dela é aqui? Eu vejo o futuro dela aqui. Agora eu quero perguntar do Leão Lobo. Pera aí. Tô louca pra ter o Leão Lobo aqui no meu programa. Acho que eu vou perguntar na lata também, Gabriel. Ah, o Leão Lobo veio pra RedeTV? Vamos ver se ele vai voltar. Vamos ver, vamos ver se o Leão Lobo vai voltar. E você não vai fazer nem a pernitinha? Pra mim? É. Vou. Tô pensando, né? Pense aí. Se tiver coisa ruim pra falar, hein? Porque eu tô impressionada. Leão Lobo. O que você quer saber dele, Claudete? Eu quero saber se ele vem para a RedeTV. O quê? O Leão Lobo. Ele tá fora da TV e ele não merece ficar fora da TV. Ele é uma pessoa muito especial, muito talentosa. Vou deixar você pegar a carta dele agora. Pera aí. Vamos lá. Escolha. Três cartinhas pra ele. Três cartas. Pode pegar. Tem uma virada. Tem uma virada. Uma. Duas e essa. Três. Olha. Essa que você vai encontrar. Isso. Ai, essa caveira de novo, Gabriel. A caveira representa transformações. A mudança. Todo mundo tem medo dessa carta, gente. Mas não é assim. Tem o significado da mudança. Então, quer dizer, ele tá passando por uma mudança, por uma transformação. Sai a carta. Olha que bonita essa carta. Essa carta tá falando assim. Ele tá passando por essa mudança porque ele vai se unir. Ele vai ter pessoas que estão apoiando ele. E ele, com certeza, tem possibilidade, sim, dele vir pra cá. Hum, tomara, Leão. Essa daqui sou eu. Reunindo aí. Porque representa o anjo, olha. Representa a carta do anjo. Alguém ajudando ele. Bom, como eu quero fazer do público e o diretor já tá no meu pé, vai, faz uma minha aí. Meu futuro profissional. Porque de saúde não vou perguntar, né, gente? Posso perder esse contrato aqui? É bom não, né? Vamos lá. Essa altura, não. Não. Eu tô ótima de saúde. Vamos saber da minha vida profissional. Vamos lá. Hoje eu tô recebendo aqui a Maria do Sole, ou do Sol, não é? E ela vem pra umas palestras aqui, depois eu vou perguntar pra ela contar. E já vou entrar nas perguntas do público. Três. Eu pego? Você mesma. É pra você. Melhor ainda. Ai, minha nossa. Colocou tudo separadinha. Tudo separado. Põe assim, né? Isso. Ai, meu Deus. Isso. Deixa eu ver se as figuras são bonitinhas. Olha, na parte profissional, essa carta, posso mostrar? Ó, deixa eu pegar ela aqui. Essa carta traz a comunicação, pessoas, chegando oportunidade pra você, trabalho melhorando, você tem a comunicação, você já trabalha com isso, né? Com o público, a comunicação. Com certeza isso tá no seu destino. Não tem como dar errado. Tá falando da estabilidade e vejo você recebendo uma boa proposta. Porque a carta de número um, ela traz proposta positiva. É mesmo? Com certeza. Eu tô muito feliz na RedeTV, mas vida é vida, né?